Hoje eu vou te dizer o segredo para o dinheiro vir até você e o que eu vou falar agora vai atingir a raiz do problema. E quando você atinge a raiz, você não resolve o problema na hora, mas você resolve o problema para sempre. Muitas pessoas não mudam de vida porque querem resolver o problema da hora, o problema que ela está passando agora. E tudo bem, você pode querer atender a sua necessidade do momento, mas o que eu quero falar com você para resolver a sua vida não é somente resolver um problema do momento, mas mudar a sua visão de mundo. Se você agarrar essa visão, então a sua vida muda desde a raiz, desde o princípio, e aí ela muda para sempre. Então preste muita atenção. Eu sou Cintia Brunelli e hoje você vai saber como fazer a sua vida destravar e prosperar. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Para enriquecer, você precisa saber receber. Só que muitas pessoas têm problemas em receber. E um dos grandes motivos é porque elas não se acham merecedoras. Muitas pessoas têm uma sensação de falta de merecimento, que faz com que elas pensem que não são dignas de receber. Eu diria até que mais de 90% da população tem baixa autoestima e acredita que não merece muita coisa, porque não se acha boa o bastante. Existe também um outro motivo pelo qual as pessoas possuem dificuldade em receber, que é acreditar no ditado. Dar é melhor do que receber. Essa frase é um equívoco, porque dar e receber são as duas faces de uma mesma moeda. Ter que escolher entre dar ou receber é o mesmo que pensar. O que é melhor? Quente ou frio? Grande ou pequeno? Claro ou escuro? Ambos são importantes. Para todo doador tem que haver um recebedor. Para todo recebedor tem que haver um doador. Senão a conta não fecha. Além disso, eu te faço uma pergunta. Qual é a sensação de dar? Para a maioria, dar alguma coisa é algo que proporciona um sentimento gratificante. E como é que você se sente quando você quer dar e a outra pessoa não quer receber? Nós nos sentimos mal com isso. Aquele que não se dispõe a receber retira a alegria de quem quer dar. Recusar-se a receber é negar ao outro a alegria da doação. Tudo é energia. Quando uma pessoa quer dar alguma coisa e não consegue, essa energia não tem como se expressar e fica presa dentro dela, transformando-se em emoções negativas. E para a pessoa que não aceita receber, é ainda pior. Porque ela está treinando o universo a não dar. E se alguém não está aberto a receber alguma coisa, isso vai para quem esteja. É mais ou menos como a chuva. Quando a chuva cai, a água tem que ir para algum lugar. Imagine que tenha uma barraca feita de lona. A água não vai parar em cima dessa lona, então ela vai formar uma poça no chão. Esse mesmo processo ocorre com o dinheiro. O dinheiro está sempre circulando por aí. E ele tem que ir para algum lugar. Se uma pessoa não quer receber a sua parte, isso vai para quem está. O dinheiro é como a água da chuva. Ele não liga para quem vai ficar com ele. Se o universo está mandando uma coisa maravilhosa para uma pessoa e ela não quer receber, Então, torça que o universo faça essa coisa chegar até você. E esteja aberto e disposto a aceitar todas as bênçãos que o universo pode te dar. Nas aulas do treinamento Mestres do Universo, eu falo bastante sobre a importância de soltar a culpa para ter resultados com a lei da atração. Se você tem problema de autoestima e acha que o que você faz nunca está bom, você consequentemente nunca vai receber o retorno à altura do que você faz. Porque o que importa mesmo é o que você sente sobre si mesmo e sobre o que você faz. Lá no Mestres do Universo eu explico que a frase Você colhe o que você planta não acontece em um sentido físico, mas sim energético. Se você sente que você plantou muito bem, então você colhe muito bem. E se você sente que você deveria ter feito melhor, então você vai colher algo mais ou menos. Ainda que você tenha feito algo muito bom, É por isso que você precisa ter em mente bem firme a ideia de que você dá o seu melhor em tudo que você faz. Repita isso para você quantas vezes for necessário. Que você sempre dá o seu melhor em tudo que você faz. Escreva em um lembrete, em um post-it se for necessário, para você ler sempre. Sinta que quando algo bom está vindo na sua vida, isso é uma retribuição justa ao universo, porque você sempre dá o seu melhor em tudo que você faz. Abra-se para receber. Pense que quando você está recebendo alguma coisa, seja de quem for, isso está acontecendo porque você fez algo por merecer. Se a sua mente tentar contar alguma história sobre você não ser merecedor de receber alguma coisa, essa é uma história que não tem serventia e ela deve ser recontada. Conte a si mesmo histórias sobre como você merece, porque você venceu as adversidades e elas te tornaram mais forte. E isso vai fazer o seu dinheiro chegar. Quem é rico pensa da seguinte forma. Eu trabalho muito e eu acredito que eu mereço ser bem recompensado por meus esforços e pelo valor que eu agrego aos outros. Enquanto isso, as pessoas de mentalidade pobre também dão duro, mas o sentimento de que não são merecedoras faz com que elas acreditem que não é justo serem bem remuneradas, porque elas pensam que elas não se esforçaram tanto assim e não agregam tanto valor. Outra coisa muito comum é acreditar que alguém é melhor ou é mais evoluído por não ter dinheiro. Muitos acreditam que são mais bondosos ou são mais espiritualizados por serem pobres, mas isso é uma bobagem. Ter problemas com dinheiro não dá atestado de bom caráter para ninguém. Muita gente também diz que se sentiria culpada se tivesse muito dinheiro, sabendo que outros têm tão pouco. Mas eu te pergunto, como você pode ajudar os miseráveis sendo você também um deles? É mais inteligente você enriquecer para ser capaz de ajudar as pessoas? Se você possui meios de ganhar rios de dinheiro, ganhe, porque muitas pessoas jamais vão ter essa oportunidade, especialmente as que vivem em regiões que são assoladas pela fome, pelas guerras, pelas doenças. Se você tem capacidade de ganhar dinheiro e você tem porque você está aqui assistindo a esse vídeo, então use essas habilidades para ganhar dinheiro, enriqueça e ajude quem não tem a mesma possibilidade que você. Essa atitude faz muito mais sentido do que continuar sem dinheiro e não ajudar ninguém. Existem pessoas que dizem que o dinheiro corrompe, mas isso é uma mentira. O dinheiro apenas intensifica aquilo que você já é. Se você é mesquinho, se você é mau caráter, o dinheiro vai dar a oportunidade de ser ainda pior. Mas se você é bom, se você é generoso, o dinheiro vai propiciar os meios de ser ainda melhor e fazer o bem para mais pessoas. O dinheiro apenas intensifica aquilo que você já é. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Agora eu conheço o segredo dos ricos. Agora eu conheço o segredo dos ricos. Lá no treinamento Mestres do Universo, nós mergulhamos ainda mais profundamente nessas verdades. Lá nós exploramos as raízes profundas das suas crenças e de como elas moldam a sua realidade. Esse é um convite para você que deseja não apenas mudar a sua situação financeira, mas transformar completamente a sua visão de mundo e, consequentemente, a sua vida. Imagine poder desbloquear o fluxo constante de abundância em sua vida, onde receber é tão natural quanto respirar, onde o tamanho da sua riqueza não é mais afetado por uma baixa autoestima, porque você compreendeu no mais profundo do seu ser que você é infinitamente merecedor. No treinamento Mestres do Universo, você vai aprender a dissolver as crenças limitantes que têm barrado o caminho da sua prosperidade e você vai utilizar a lei da atração de forma prática para manifestar seus desejos mais profundos. A vida que você deseja está a apenas uma decisão de distância. Faça essa escolha hoje. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. E você pode experimentar o treinamento por sete dias porque ele tem sete dias de garantia, então aproveite. O link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar e tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Já são centenas de vídeos gratuitos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos sobre lei da atração. Até! Tchau!